e aí galera bom dia vou dar bom dia que eu acabei de acordar e vim aqui gravar esse vídeo vou estar reaproveitando lâmpada queimada aí a gente vai reaproveitar essa parte aqui de baixo e essa parte de cima então você vai tirar aqui é super fácil tirar essa parte e vou estar pintando essa parte aqui de cima na cor cromado ok mas aí você pinta da cor que você quiser que você achar melhor aqui pintei aqui e aqui pessoal vai ser um enfeito para colocar em banheiro né arrumar assim a pia do banheiro porque o negocinho caro viu aqui na minha cidade um pouco um enfeito daquilo é uns 30 40 reais pequenininho o bichinho é caro viu não sei na sua cidade e pronto colei aqui com a cola quente né e agora vou estar colocando terra mesmo aqui dentro areia né terra não faz e achei engraçado que uma amiga minha me perguntou o leu se a planta é artificial para que você coloca terra para ficar mais com cara de natural na gente e aí ficou desse jeito aqui ó ó tá vendo ó ó e agora vou pegar essa tampinha aqui ó essa tampinha pessoal é essas vasilhinha aqui ó tá vendo agora eu peguei da quadrada né e aí eu vou tirar essa parte de cima ó e vou estar colando aqui com a cola quente vamos aproveitar se inscreva no meu canal aí viu pessoal se você não se inscrever no meu canal não compartilhar vou puxar a orelha de vocês viu pronto aí pessoal enfeito ó também para enfeitar o seu banheiro e agora eu vou estar reaproveitando essa parte de cima também vou pegar uma chave de fenda vou tirar essa parte aqui ó tirei a parte aqui tem um furo eu peguei outro tampinha aqui e colar não também e aí pessoal ó ó e aqui você coloque a planta também ó tá vendo aí vamos aí se inscrever no meu canal aí viu galera se não se inscrever o celular vai queimar de vocês aí viu aqui ó eu coloquei outro tipo de planta ali ó e aí a pessoa voltei aqui que eu tinha essas alças aqui ó que eu fiz com mais de biscuit aí colei aqui ó do lado ó como ficou e também você pode fazer esse modelo aqui né ficou bem mais bonito não não foi só fiz colar isso aqui só ó ó tá vendo eu tive mais outra ideia ó a alça colei aqui também nessa parte aqui de baixo também só para dar um um destaque né também achei que ficou massa ó e aí gostaram aí vamos inscrever no canal aí pelo amor de apoio aqui ó é tudo pessoal até o próximo vídeo um abração para todos